Mais de 7 mil inscritos e mais de 2 mil atividades propostas. Estes são os números até agora do Festival do Conhecimento, evento totalmente online que a UFRJ promove a partir da próxima semana. São nove dias de discussão sobre ciência, pesquisa, extensão e cultura. No total, foram apresentadas 1.542 inscrições para painéis, palestras e outros debates já gravados para transmissão durante o evento. Outras 581 propostas foram para atividades que serão transmitidas ao vivo. A programação completa deve ser divulgada ainda nesta semana. Quem quiser assistir como ouvinte deve fazer a inscrição até o dia 13 de julho, próxima segunda-feira. Podem se inscrever estudantes, professores, técnicos e o público em geral não vinculado à UFRJ. Todos receberão certificado de participação. O Festival do Conhecimento da UFRJ vai de 14 a 24 de julho. Eu sou Caroline Nunes, de casa, para o TJUFRJ. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.